Eu acho que os programas de televisão policialescos, durante muito tempo, trabalharam com essa ideia do bem contra o mal, da polícia representando o bem, o bandido representando o mal, e ao mesmo tempo fortalecendo muitas vezes grupos policiais que ganham dinheiro com esse medo que as pessoas têm do crime. Você tem uma polícia que, de alguma forma, se fortaleceu, mas ao mesmo tempo se tornou e se autonomizou. No Rio de Janeiro é outro exemplo, mais uma vez, do que isso pode produzir. Você tem esse aspecto. Os jornais escritos, eles, de alguma forma, deixaram esse tipo de cobertura mais sensacional, pelo menos aqui em São Paulo, principalmente, de lado, e fazem uma cobertura mais crítica. Mas nas televisões isso acontece. Agora você tem um problema, mais uma vez, imenso, que são as redes sociais. Não apenas os policiais influencers, como todos os influencers de extrema direita que pregam a guerra, que fazem esse discurso do ódio, que fazem esse discurso da masculinidade, esse discurso da arma, os caques, os lutadores de jiu-jitsu, essa masculinidade disseminada. Uma masculinidade que perdeu a importância no mundo moderno e que, para retomar a sua relevância, passa a tentar restaurar a relevância da guerra, para que eles passam a ser vistos como tendo um papel na sociedade de heróis, um papel de heróis que lutam na defesa do bem, para salvar a humanidade. Isso se reproduz absurdamente. E a imprensa vira quase um instrumento para observar isso de forma crítica, porque as redes sociais produziram um novo cenário. O que resta acaba sendo o jornalismo, acaba sendo o jornalismo para tentar observar isso de forma crítica, porque as redes tomaram conta da construção do imaginário das pessoas hoje. Então é mais um desafio muito grande que a gente vive.